Alô galera do Youtube Já tá dado a templa, já tá feito o revendimento Nós agora vamos pôr os cabos Nós acompanha aí, é o trabalho de hoje, colocar esses três cabos nessas três facas, nessas duas facas nesse facão, tudo mosqueado, o dos das facas dos facão colega nosso aí dos Estados Unidos que pediu aí essas três peças aqui já, na verdade é quatro peças, tem mais um punhal ali que falta dar um polimento nele já foi duas ou foi três peças que ele já levou isso aí galera acompanha nós aí primeira depois nós vamos fazer o lixamento manual essa aqui é a primeira terceiro cabo vamos fazer o outro depois nós vamos lixar manual a terceira que tá colocado o cabo agora nós vamos fazer é o lixamento manual vamos ver como é que vai ficar essas três peças começa começa aqui pela essa pequenininha começa aqui pela essa pequenininha e aí 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 o primeiro cabo lixado já só passar um óleo vegetal e fazer a limpeza também, que é a primeira. Vamos para a próxima, a outra pequena. Essa peixeira vai ficar tudo boa. Então, vamos lá. Vamos lá. Uma peixeirinha moderna, passadorzinho de fiel. Essa faixa é mosqueada ainda. Vamos para a última agora. Aqui é o facão. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos pro próximo. Agora vai ser essa. Vamos lá. Vamos lá. A faca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá agora e afiar. Beleza. Vamos lá. 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 Três peças. Vamos para a segunda. Viciado em cortar. Olha a merda. Galera, ficou show de bola essa faquinha. Mosqueada também. Vamos para a próxima peça que é... Essa aqui. Essa é a próxima. Acompanha aí, viu? Acompanha aí. É uma lixazinha 360. Essa faca aqui, misericórdia. Ela ficou perigosa. Aquela outra também tem uma ponta fina. Afiada no couro. A última, galera. Meu Deus do céu. Tem um pezinho aqui. Virada aí. Show, galera. Três peças. Três maravilhas. Tudo no cabo de roxinho. Tudo no 5 milímetros. Tudo mosqueado. Colega da gente aí. Que está nos Estados Unidos. Já... Ela já pediu três. Com mais três, seis. E ainda tem um ali. Um punhal para dar o... No toque final. Sete peças. Beleza, galera? Até a próxima. É... Nos siga aí no canal do YouTube. Compartilhe. Os nossos vídeos. Nos ajude. Dê uma força no nosso canal. Comentem. Beleza? Um abração para todos.